Obrigado, querida Maria Lúcia. Para mim é um prazer estar aqui ao lado de lutadores e lutadoras de tantos sindicatos e movimentos sociais. É isso. A gente soube agora, recentemente divulgado, um estudo, e olha, que não era de nenhuma entidade comunista. Era da FGV, que analisando a distribuição da renda, apenas aquilo que os mais ricos declaram de imposto de renda, no período da pandemia, a concentração de renda piorou. Nos anos do governo Bolsonaro, o 0,1%, 0,1% mais ricos do Brasil, que antes abocanhavam 9% da renda declarada, passaram para 12%. O 0,1%. E assim a pirâmide da distribuição de renda brasileira piora a cada ano. E a consequência disso é que nós temos um Estado que garante, que mantém os privilégios desta casta de poderosos de sempre e não garante exatamente os direitos sociais.